esse vídeo é realmente uma sma então se você gosta desse tipo de vídeo bem rapidinho se inscrever no canal se você ainda não vai se inscrever no canal, então relaxe, relaxe, relaxe água, 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 água e aí um 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 Agora, vamos passar aqui Agora, vamos usar o pão Vou deixar essa trilha A gente já está pior, já está pior Pinchando o cabelo Pinchando o cabelo Pinchando o cabelo Muita Tchau! Escove-tú, escove-tú, escove-tú Vestepa Quem que é essa daqui? Quem que é essa daqui? Quem que é essa daqui? E esse? E esse? E esse aqui? Você sabe? Esse daqui? Esse daqui? Também sabe? Siga luz, siga luz, siga luz, siga luz E aí? E aí? Aqui foi, 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 foi aqui... aqui em cima olha aqui aqui aqui, aqui em cima aqui, aqui em cima olha aqui embaixo aqui.. subiu, desceu desceu, para lá para lá para cá aqui em cima Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui em cima, aqui, 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 Tchau. 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 Fight, 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 fight. Tchau. 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 Obrigado.